Olê, olê E nascer naquele dia uma ilusão Olê, olê Na Espanha tão ficou meu coração De uma espanhola morena Tão linda me enamorei Dei-lhe uma rosa vermelha E o meu amor me entreguei Senti uma grande emoção E por ela me apaixonei Chorando jurou me esperar E em breve lá voltarei Olê, olê Que saudade eu sinto das douradas Olê, olê As lindas que serão lembradas Olê, olê E nascer naquele dia uma ilusão Olê, olê Na Espanha tão ficou meu coração De uma espanhola morena Tão linda me enamorei Dei-lhe uma rosa vermelha E o meu amor me entreguei Senti uma grande emoção E por ela me apaixonei Chorando Chorando jurou me esperar E em breve lá voltarei Olê, olê Olê, olê Que saudade eu sinto das douradas Olê, olê Tardes lindas que serão lembradas Olê, olê Vi nascer naquele dia uma ilusão Olê, olê Na Espanha tão ficou meu coração Olê Olê Olê